E diz-me lá, oh arremacho, como é que conseguiste arranjar esse cacho? E diz-me lá, oh arremacho, como é que de sobrar se passa a peixe? E diz-me lá, arremacho, como é que de tão baixo se sobra tão alto? E diz-me lá, oh arremacho, como é que conseguiste arranjar esse cacho? E diz-me lá, oh arremacho, como é que de sobrar se passa a peixe? E diz-me lá, oh arremacho, como é que conseguiste arranjar esse cacho? E diz-me lá, arremacho, como é que de sobrar se passa a peixe? E diz-me lá, oh arremacho, como é que conseguiste arranjar esse cacho? E diz-me lá, oh arremacho, como é que de sobrar se passa a peixe? E diz-me lá, arremacho, como é que de sobrar se passa a peixe? E diz-me lá, oh arremacho, arremacho, diz-me lá, oh arremacho, como é que conseguiste subir tão alto? E diz-me lá, arremacho, como é que conseguiste arranjar esse cacho? Arremacho, tacho, 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 arremacho, tacho, tacho, arremacho, tacho, arremacho Música Arrumas, arrumas, arrumas E como é que conseguiste arranjar-se o tacho? Música E diz-me lá, arrumas E como é que conseguiste arranjar-se o tacho? Música Música Música